Fala galera, jogo fechado na área e hoje nós estamos aqui com um cara que sem ele não tem como ter o jogo de futebol Ele é bom, claro que não, ele é bom do campo, claro que não, todo mundo não, ou melhor, algumas pessoas não valorizam a profissão dele E nós, quando nós jogamos também, as vezes nós também não valorizamos, mas ele é muito importante, a sua profissão é muito importante Dentro do cenário futebolista, por quê? Porque é ele que organiza, é ele que faz com que o jogo seja um jogo disciplinado É ele que cumpre, eu chamaria esse personagem de capitão do barco, capitão do navio E qual seria a música dele, embaixada? Juiz, ladrão, não pode falar nada aqui, senão dá ruim, dá ruim, dá ruim Por favor, não pode falar nada aqui, mas não pode Eu estou com duas supra de fiquete que o embaixada falou que é muito bom E está com a gente aqui nesta noite, Japão! Boa!